Cara, já tingi meu cabelo de todas as cores, mesmo, acho que, tá, pra não dizer todas, eu não tingi de cinza, nem de preto, nem de castanho, mas o resto, todas as cores do arco-íris já passaram por aqui. Cabelo colorido passa pelo mesmo processo triste de uma pessoa que tem cabelo castanho que é ser loira, ou seja, a descoloração. E descoloração é uma coisa que resseca muito o fio, por isso é muito importante a hidratação pra compensar. Agora, as pessoas que falam, ah, sua tinta é demais, vai cair o cabelo, gente, a tinta de cabelo colorido não agride que nem a tinta da farmácia, pois é, dura a realidade. Nunca tenham medo de ser você mesmo, isso é um problema, porque às vezes as pessoas falam, eu gosto tanto de tal coisa, mas o que as pessoas vão pensar, o que elas vão dizer, será que é muito, será que é um exagero, todo mundo vai olhar para mim? Dane-se, seja você mesmo, se você gosta daquela cor, se você gosta daquele estilo, se você gosta daquela roupa, se você gosta daquele salto, minha amiga, não tenha medo, vai lá e use, use, abuse, ouse, seja você, sempre.